O curso de odonto tem 10 períodos e no começo a gente tem muitas aulas teóricas e depois a gente vai para os laboratórios. Nos laboratórios a gente trabalha com manequim, com macromodelo e com todos os instrumentos que um dentista usa em uma clínica, no consultório. É muito desafiador você estar ali com o paciente e ele também cria uma expectativa muito grande em você. A maioria das pessoas que a gente atende aqui, que é uma clínica escola, então a maioria das pessoas que a gente atende são pessoas mais humildes, que não têm recursos para pagar um consultório particular e também pessoas que não frequentam o dentista. Então elas chegam aqui com muita dor, com muita cárie, com muitas coisas para a gente fazer e depositando expectativa muito grande, sabe? Elas já querem resolver tudo num dia. A gente não vê o paciente só como uma boca, a gente vê o paciente como um todo. Desde o começo do curso, nós temos o acompanhamento o tempo inteiro de um professor. Então ele passa para os alunos todos os conhecimentos que eles têm na área profissional, na área clínica. E quando a gente está na clínica com os pacientes, os professores estão o tempo todo ao nosso lado, dando todo o auxílio, todo o apoio, dando todas as instruções necessárias para que a gente consiga fazer um bom atendimento. Eu já achava a profissão de odonto muito bonita, sempre foi um sonho para mim fazer. E eu cresci muito, tanto no sentido pessoal como estou crescendo no sentido profissional, porque é muito gratificante a gente ver um paciente saindo satisfeito, a gente devolver um sorriso, ele chegar com dor e a gente poder fazer ele sair daqui aliviado, tendo resolvido o problema do paciente. Então é um crescimento também como ser humano, sabe? A gente está ajudando de alguma forma a vida daquela pessoa. Legenda Adriana Zanotto